Opa! Bom? Tudo? Tá fazendo o que, mano? Fala pra nós. E se... E essa lolizinha aí? Não, eu não sou uma lolizinha, cara. Eu não sou lolizinha. Mano, eu não aguento mais, o pessoal me chamando de lolizinha, velho. Eu literalmente sou um maneco. Como que você faz isso com os braços? O que é isso aqui? Isso aqui, uou Olha só a malemolência do pai É pelo teclado mesmo? Não, na real eu tô num óculos de realidade virtual Falando com você, eu posso fazer o que eu quiser Eu posso me movimentar Eu posso, uou, mexer Uou, uou Que isso, cara, você quer ver minha saia, mano? Para aí Levanta aí Não, não, não quer levantar minha saia não, tá louco? Vou ficar mostrando as coisas aqui que tem por baixo Levanta, mano Mano, você é tarado, velho Ué, mano? Você é tarado, que negócio é esse, mano? Não pode ser assim não, velho Pede com educação, tá louco? O cara chega assim Levanta, levanta a saia, mano Calma lá, velho E aí, mano? Dança, 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 dança É Eu choro, né? Eu não choro Ih, congelou Nossa, sua voz é meio masculina Minha voz é meio masculina? É verdade, eu tenho uma voz masculina Ah, mas Mas o pessoal fala que encaixa perfeitamente com esse personagem Eu não entendo Aí já é assunto pessoal Aí da sua gestão Pera aí Eu acho que eu sei como resolver esse esquema aqui pra você Calma aí Tá melhor pra falar com você? Agora tá um pouco melhor Tá melhorzinho? Tá melhorzinho? Tá melhorzinho Ah, eu não tô não Porque esse cara que tá feio pra caramba Vou botar aqui O outro é mais bonitinho Esse aqui é mais bonitinho Ó Oi Eu sou muito fofo Assim O pessoal fala que eu sou lindão Também me transforma, mano Tu se transforma? Deixa eu ver Então Por favor Com delicadeza Levanta o seu site Não Caralho Acontece, né, mano? Não é assim, né? Você é todo grosso Aí depois que você pede com carinho Eu tenho que fazer o negócio? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí não rola o negócio Aí fica complicado o esquema, né? Esse pessoal do site é tudo tarado, velho Não entende esses negócios, mano Tá maluco? Tô aqui Esperando você se transformar O que é isso? O cara colocou uma cueca na cara Como é que você fez isso? Isso aqui Eu estou dentro de um jogo em realidade virtual Falando com você Isso é esquisito Tudo bem? Não, não é estranho Isso é legal Olha só Que bacana Você está falando com um personagem Dentro de um jogo Não é você que está falando com uma pessoa Mas, né? Eu estou sendo representado Por um personagem dentro de um jogo Opa Aline! 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 É, realmente, é meio difícil ter, eu tô ligado, mas... Tá, mas tu não faz nada, só mexe as mãos? Não, eu posso fazer muitas coisas. Ó, eu posso mexer minha cabeça, eu posso olhar pra lá, eu posso... Vira a bundinha pra nós. Delícia! Entendeu? Dá pra fazer muita coisa, eu acho bem bacana. Faz uma dancinha. Uma dancinha? Eu canto aqui o Dancer. Dancinha, dancinha. Ó. Dancinha do Fortnite. Deu ruim. Acabei de acordar. Você acabou de acordar? E por que que ele já vem pro Miggle? Tipo assim, faz uns 10 minutos que eu acordei de tomar café da manhã. Pô, eu acordei, tomei café da manhã, tô bem. Ah, o que eu vou fazer? Vou entrar no Miggle, por que não? Sai de onde? Eu, eu atualmente tô... No... Espaço. O que? Ah, eu tô no espaço. Tipo, deixa eu mostrar aqui pra você. Rapaz, aqui ó. Tá vendo? Uhum. É, eu tô no espaço. Eu tô... Eu tô confusa. Olha só, olha só. Eu tô no espaço. Eu tô falando. Tem um monte de nave. É, o bagulho e a situação aqui tá difícil. Aí, o que que você achou do meu novo cenário? Tá bonito agora? Tá. Tem um espaço ali atrás. Agora eu posso me locomover direitinho aqui. Tá legalzinho. Obrigado. E aí? E aí, mano? Beleza? Beleza? E com você, mano? Tudo bem? Também tô bem. Fazendo aquele bom? Ah, mano. Eu tô aqui no Meagle tentando conversar com a rapaziada, mas só que eu só vejo genitálias masculinas na minha cara, entendeu? Ah, entendi. Ah, isso. Famosas girombas, né? É, é. Tá foda essas girombas assim na minha cara, tá ligado? O cara não tem... Mano, o cara não tem a... Nossa, velho. Que ódio, mano. O bagulho, velho, é nove horas da manhã. Nove e quatro horas da manhã e os caras já tão assim, velho. Por quê? Não faz o menor sentido. Eu não sei qual a energia que eles têm já de acordar desse jeito, mas eu não sei. Os caras têm uma energia assim, acordam nove horas da manhã. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu achei que nove horas da manhã nesse site ia ser a coisa mais perfeita do mundo. Eu nove horas da manhã recebi minha caixa. Caixinha? Isso é de... Oh, é um cooler. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Que bom. Ah, que bom. E você? Tá bem? Eu também. Ah, que bom. Deixa eu ver sua unha. Deixa eu ver sua unha. Minha unha? Minha unha. Deixa eu pegar um negocinho aqui pra você. Olha só. Não é susto não, né? Eu tenho um carro. Eu tenho um carro? Olha. Olha só a nave do pai, mano. Segura. A nave do pai que é foda. Olha só. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Tá bom. Tchau. Eu vou sair fora, então. Já como você quer. Sai fora. Oi. Moça, você tá no meio do mato? Eu tô em cima de uma árvore. Você tá em cima de uma árvore? Como assim você tá em cima de uma árvore? Do nada. É aleatório, eu sei. É aleatório do nada ser um personagem dentro de um jogo vendo uma pessoa em cima de uma árvore. Uma duria em cima de uma árvore. Mas por que você subiu em cima dessa árvore? Fala pra mim. Porque eu não moro no mato, tá? Mas é que o roteador do Wi-Fi é aqui no andar de cima da casa e aqui pega melhor o Wi-Fi. Entendeu? Ah, e você fica em cima da árvore aí, suave, zona, mexendo no celular. Exatamente. É porque aqui nós temos meio que um banco. Pra ficar de boa. Caraca, velho. Que genial, mano. Não é ferrando? Eu sei, eu sei. Como? Mano, que genial, velho. Mano, caraca. E tipo... Só um minuto. E agora, só ver que... Tem outra pessoa aí? Pode falar. Tem outra pessoa aí? Tem. A Isadora, ela tá subindo. Tá subindo, gente. Oi, Isadora. Oi. Ui, cara. E que tá chovendo? Acabou o filme. Aqui, né? Fica molhada. E cai água, né, gente? Olha lá a cabeça do game. Ai, que legal, mano. Tá incrível. Mano, cara, deve ser muito legal. Tipo, você ficar em cima de uma árvore mexendo na internet. Tipo, sentada. Tipo, suave. Tranquila. Tá ligado? É bem legal. Com chuva não é tão legal, né? A gente tomar banho sem ser sábado, mas... Com chuva a gente toma banho sem ser sábado, né? Porque, tipo assim, a copa da árvore fica toda molhada. Nossa, mas aí... Tem muito bicho aí, não? Não. Não, não tem? Mas é uma árvore, isso é normal. Não, mas... Um jabuticado. Não, mas o que eu tô falando, tipo... Só jabuticado. Ah, uma jabuticabeira. Mas não tem, tipo, inseto aí? Aranha. É aranha? Formiga? Não, não. Não? Caramba, que maravilhoso, velho. Formiga tem. Formiga tem um pouco, mas não é muito. Gente, eu vou... Eu vou dar uma saídinha aqui. Valeuzinho. Foi legal saber dessa história de vocês aí.